Fala galerinha do Biologia em Foco! E aí meninos, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui pra continuar a aulinha de genética suave na nave pra você aprender e se divertir ao mesmo tempo, né Juan? É isso aí, já tem várias aulas de genética no canal, hein? Fica ligado que essa parte de genética só vai cada vez engordando mais. Então fica ligado. Engordando? Você vai sair daqui um especialista em genética? É isso aí, eu falo com meus alunos que eles saem especialistas das minhas aulas. Tanto que a gente comenta sobre o assunto. Você vai sair vendo DNA em toda parte. Inclusive você se alimenta de DNA, tá bom? Vamos lá então. Agora, continuando a parte de genética, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. Mendel, Gregor Mendel, um famoso matemático que realizou também muitas contribuições na astrofísica. Olha que massa. Ele era extremamente inteligente, né? O cara tava ali no mosteiro de bobeira sem fazer nada e fazendo vários cálculos em proporções de cruzamentos de planta. Exato. Quer saber mais sobre a primeira lei de Mendel? Continua assistindo nossa aula. Então, puxa a vinheta. Gregor Mendel, o famoso geneticista cujo realizou testes com uma planta modelo, uma planta chamada ervilha. Por que justamente essa, professora Renata? Porque é uma planta de ciclo de vida curto, a flor realiza a autofecundação e você pode realizar essa fecundação porque ela é fechadinha. Você consegue manipular os resultados e obter a proporção que você deseja no experimento. Exato. O que Mendel fazia? Mendel sabia o que era célula? Não. Não tinha noção do que era célula. Sabia o que era DNA? Não. Muito menos. Não tinha noção do que era DNA. Mendel, ele era um matemático e ele era também, ficava lá dentro do mosteiro, né? Então ele era um padre que ficava lá dentro do mosteiro. Quando Mendel observava as coisas, ele olhava que tinha um fundo matemático em tudo. Lembrando que ele não era biólogo, ele era padre matemático, tanto que ele falou várias coisas sobre astrofísica, né? Então ele fez vários cálculos, falou sobre estrelas, várias coisas. No período em que Mendel fez isso, a galera falou o quê? Deve estar bêbado. Ele deve estar doido, né? Porque ele começou a pegar as plantinhas e isolar as plantas lá dentro do viveiro, fazia fecundação ele mesmo com as plantas e ficava fazendo anotação. E ele chegou na conclusão de que os caracteres são herdados dos pais para os filhos. Falaram o quê pra ele? Esse cara é meio louco. Você tá doido. Queimaram os manuscritos de Mendel. Quem faz isso é Jesus, é Deus, né? Então a característica genética vem de Deus e não da biologia. Porque na época não existia nada, não sabia nem o que era célula. E aí Mendel, algumas coisas foram queimadas, outras mantiveram lá guardadinhas. Depois que Darwin veio, depois do aparecimento de Darwin, e que Darwin falou As características são evolutivas. As características têm alguma forma de hereditariedade. Aí alguém falou o quê? Eu li algum trabalho, alguma vez, guardado, que falava sobre alguma coisa que passava de pai para filho. Mas a gente queimou. Pegaram essa informação, acrescentaram com a informação de Darwin e falaram Tudo faz sentido, não é? E aí, a partir desse momento, a genética fez sentido para a evolução. Então tudo faz sentido aos olhos da evolução. Olha que bonito isso, tá vendo? Tá vendo? Foi profundo, não foi? É o creuso da evolução, da filosofia. Fazer o bem sem olhar o que tem alguém. É mais ou menos isso. Vamos para a parte prática, galera. Nós temos, então, um material herdado de origem paterna e materna. Isso vale também para plantas, né, Juan? As plantas se cruzam através do grão de pólen que fecunda o seu núcleo espermático na osfera feminina. Exato. Desse cruzamento, a gente tem a junção de dois materiais genéticos que vão associar os seus alelos. Lembrando que alelo, gene, genoma, Mendel não sabia nada disso. Mas, clareando agora para o século XXI, XX e XXI, que houveram essas descobertas, nós sabemos que essa herança adquirida do pai e da mãe, ela vem de uma junção de alelos. Você tem o alelo de um cromossomo que se une ao alelo do outro cromossomo, formando o par de alelos gênico. Esse gene é um pedaço de DNA que está ali se associando, se expressando em dois cromossomos pareados. E essa característica, ela vai se manifestar de acordo com a expressão de uma proteína. A tradução de uma proteína. Exato. Então, o gene é uma sequência do DNA que tem uma informação. Basicamente isso. Simples. Então, por isso que na outra aula, eu falei do projeto de genoma, não é? Eu falei sobre os genes. E eu falei que tinha mais de 30 mil genes na espécie humana, por exemplo, né? Então, o gene é um pedaço do DNA que tem uma informação. E esse pedaço de DNA que tem informação, que tem genes que vão se expressar em características, ele tem um nome. Ele chama-se genótipo. Anota aí. Genótipo é o conjunto de genes de um organismo, que tem o seu DNA total, chamado genoma. Exato. Então, o genótipo está no DNA. Esse DNA, ele vai ser transcrito em RNA e traduzido em proteína. Essa tradução vai manifestar a característica externa desse gene. Ele vai se expressar. Olha essa característica externa aqui. Tudo isso aqui foram genes externos, expressos em proteínas. A expressão dessa proteína, ela vai depender tanto do DNA quanto do meio ambiente. A associação do genótipo, que é o DNA, mais o meio ambiente, vai gerar o que nós chamamos de fenótipo. Fenótipo. Genótipo é a manifestação desse genótipo associado ao ambiente externo. Então, ó, vou fazer um resuminho rapidão aqui de toda a explicação da Renata. Genoma. Toda a constituição genética. Cromossomo. Uma fita de DNA que foi compactada para caber dentro daquela célula. Gene. Um trecho de DNA que carrega uma informação. Genótipo. Todas as informações genéticas de um indivíduo. Fenótipo, expressão genética daquele indivíduo associado a características ou fatores ambientais. Fechou, hein? Agora vamos para os cruzamentos de Gregor Mendel, que fez com ervilhas. Ele observou que existe um caráter clássico observado nessas plantas, chamado cor. Tinha ervilha amarela e ervilha verde. Professora, mas eu só como ervilha verde. Só existe ervilha verde no planeta. Não, menino. Existe ervilha amarela, inclusive ela domina sobre a cor verde. Exato. Mendel cruzou, então, 100% de ervilhas amarelas e ele obteve sempre ervilhas da mesma cor. Amarela, 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 amarela. E ele cruzou também ervilhas sempre verdes que geravam as mesmas cores. Verde, 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 verde. Pegou, então, 100% homozigotas amarelas com 100% homozigotas verdes, cruzou estas entre si e obteve 100% de ervilhas heterozigotas amarelas. Exato. Então vamos lá. Vamos lá. A primeira parte, se você tem um ervilha em que você sabe que toda a herança dela, ela tem a linhagem verde ou que ela tem a linhagem amarela e você chama ou você usa esse indivíduo para o cruzamento, esse primeiro indivíduo é chamado de indivíduo parental. Se você pega esse indivíduo parental, no qual você tem certeza do material genético dele e cruza esses indivíduos entre si, você tem uma geração F1. Tem muito aluno que pergunta para mim assim, professor, mas por que F1? Eu não entendo por que F1, por que é que dá esse nome? Fórmula 1 na Globo, emoção na pista. Primeira geração de filhos. Geração F1, primeira geração de filhos. Se você pega esses indivíduos que são da geração F1 e intercruzam entre si, então peguei um ervilha, peguei um pezinho de ervilha dessa geração F1 e cruzei com outro pezinho de ervilha da geração F1. Incesto, hein? Ervilhas de irmã se cruzando, hein? Coisa feia. Quando você faz esse cruzamento, você tem uma geração de filhos 2. Então você tem uma geração F2. Por isso que é geração parental, geração F1 e geração F2. Agora, Renata, se você pega esses indivíduos da geração F1, que são heterozigotos, e cruza entre si, qual é a geração F2? Eu vou ter 25% de homozigoto dominante, 50% de heterozigoto, 25% de homozigoto recessivo. Presta atenção nessas três variações. Se eu tenho duas letras que têm uma força de expressão gênica maior e elas são iguais no zigoto, elas são homozigoto dominantes. Se eu tenho uma expressão genética dominante com seu alelo recessivo, eu tenho um indivíduo heterozigoto. Se eu tenho um indivíduo que tem um alelozinho recessivo com outro recessivo igual no zigoto, eu vou ter um homozigoto recessivo. Então, a proporção fenotípica de Mendel foi 3 para 1. Três ervilhas amarelas, só de ter um Vzão ali já é cor amarela, e uma ervilha verde. 25%. A proporção genotípica é diferente, hein, Juan? Exato! A proporção genotípica é dos genes. Quando eu olho os genes, vamos supor que seja azão e azinho, não é? Eu vou ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Ou seja, eu tenho uma proporção de 25% azão-azão, 50% azão-azinho e 25% azinho-azinho. Essa é a proporção genotípica, 2 para 1 para 1. A que a Renata falou, é a proporção fenotípica, visual, que você está vendo. Então, são 3 amarelas para uma verde, 75 para 25. Agora, eu vou explicar rapidinho aqui qual é a diferença de um alelo dominante para um alelo recessivo. Muitos alunos meus, quando eu pergunto na prova, diferenciam um alelo dominante de um alelo recessivo, ele coloca assim, é o alelo que domina. Acertou, miserável! Dá vontade de enfiar uma faca no peito. Não é assim que funciona. Por que um alelo é chamado de dominante e um alelo é chamado de recessivo? O alelo dominante, ele é chamado de dominante, anota aí essa resposta bonitinha, que é para você colocar na sua prova lá quando você for fazer. O alelo dominante é chamado de dominante porque, mesmo quando ele aparece de forma individual, ou seja, azão, acompanhado de um azinho, a expressão fenotípica que vai ser apresentada é a do alelo azão, bloqueando a característica do alelo azinho. Por isso que ele é dominante sobre o azinho. E por que o alelo é recessivo, Renata? Recessivo porque ele tem uma menor frequência, ele se submete ao alelo dominante. Então, quando que ele vai ser expresso? Ele vai ser expresso somente em homozigose, em dose dupla. Exato! Só quando for azinho, azinho, por exemplo. Então, o azão, azinho, amarelo. Azão, azão, amarelo. Azinho, azinho, verde. Então, observem essa característica. Agora, vamos falar de outro ponto específico, que é saber. A diferença de homozigoto para heterozigoto, que a gente comentou durante a explicação. Homozigoto é quando os alelos são iguais. Heterozigoto é quando os alelos são diferentes. E aí você me fala o seguinte, nossa, eu sempre confundo isso, eu nunca vou aprender isso. Eu vou te falar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. A palavra homo e hétero é a mesma, é o prefixo para tudo na biologia. Então, quando eu falo que uma pessoa é heterossexual, um homem, uma mulher. Heterossexual. Quando eu falo que é homossexual, é porque são dois sexos iguais. Mulher, mulher, homem, homem. Heterozigoto, azão, azinho. Homozigoto, azinho, azinho. Sempre. Quando você vai fazer uma mistura lá na química, ela não pode ficar homogênea ou heterogênea? Mesma coisa. Misturou perfeitamente? Homogêneo. Ainda ficou lá, você não conseguiu ver a mistura completa? Ficou os dois? Você consegue distinguir os dois? Diferente. Mistura heterogênea. Homozigoto, heterozigoto. Galera, por convenção você pode usar a letra A, que é a básica, né, para a primeira lei de Mendel. Ou você pode usar para a ervilha a letra V, porque é normal você pegar sempre a letra do recessivo, do que aparece com menor frequência, e realizar o cálculo em cima disso. A letra interfere em alguma coisa, Renata? Não. Não, menino. Não tem nada, você pode colocar Z, W, T, Q, qualquer letra. Se você saber, souber, né? Se você souber qual o dominante e qual é o recessivo, pode usar qualquer letra. Mas o importante é que você tem um genótipo de um lado, se cruzando com o genótipo de outro, eles são os parentais. Lembre-se que você tem que sempre cruzar os gametas desses indivíduos. Então cada um carrega metade da informação genética. Vamos cruzar aí dois heterozigotos. Azão, azim. Azão, azim. Você vai cruzar o primeiro alelo com o primeiro alelo de cada um, o primeiro alelo de um com o segundo alelo do outro, o segundo alelo de um com o primeiro alelo do outro e o segundo alelo de um com o segundo alelo do outro. Você pode fazer isso em forma de chuveirinho ou em forma de quadro, quadro de pinê. Quadro de pinê ou quadro de punê. Quando a gente dá uma olhada, olha aqui, as duas formas de fazer. Consegue ver que pode ser chuveirinho ou pode ser o quadro? Tanto faz, a resposta vai ser sempre a mesma. Você vai usar aquela que for mais fácil pra você entender como você vai fazer esse cruzamento. Você tá fazendo ali o cruzamento dos gametas desses indivíduos, pegando um alelo de cada um, porque cada um carrega um alelo no seu gameta. E esses gametas vão ter possibilidades de cruzamento e vai ter ali a proporção genotípica e fenotípica nos descendentes. F1, se cruzar o F1, você tem também F2. Exato. Então, pra finalizar essa aula, o que é a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel é que Mendel identificou que as características dos pais são herdadas ou são passadas para os filhos. E quando elas são passadas, elas vêm metade de um pai, metade da mãe, certo? Então existe esse cruzamento entre metade característica do pai e metade característica da mãe. Resumindo, você é uma misturinha do seu papai e da sua mamãe que doaram metade do material genético cada um nos gametas e gerou você lindo, maravilhoso, com o seu genótipo, que se expressou em fenótipo. Exato. Caso você copie o fenótipo de alguém, não é seu, não é da sua origem genética, você está realizando fenocópia. Não se esqueça disso, tá bom? Exato. Então, até a próxima aula, que nós vamos falar várias características da primeira lei de Mendel. Então fica ligado, vai ter a próxima aula falando sobre isso. E se liga aí, tá? Agora nós vamos falar sobre uma parceria que a gente tem. Qual que é, Renata? É a plataforma Piole. Acessa lá www.piole.com.br Exato. E resolva questões para melhorar o seu desenvolvimento, tanto nas provas de vestibular, quanto na escola, quanto em qualquer prova que você for fazer, inclusive de concurso. Sim, eles fazem avaliação diagnóstica e detectam ali quais as frequências de questões que você acerta e erra e vai fazendo simulados e acertando as respostas que você vai testando ao longo dos exercícios, tá bom? Exato. De vários temas, tanto de Biologia, quanto de Matemática, quanto de Física, quanto todos que você quiser, tem lá para você responder. Acessa lá. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.